Comunidade Balneário Pinhal, estamos nesse momento aqui para dar uma notícia triste. Mais um cidadão pinhalense que faleceu no dia de hoje. Para evitar especulações, a gente age com transparência. Por isso estou aqui para dar a verdade dos fatos. Esse paciente tinha 65 anos. Entrou no posto 24 horas com problemas pulmonares e cardíacos prévios. Foi então a necessidade de internação imediata. Para isso, nos exigiram uma UTI móvel que foi disponibilizada. Com as tratativas de vacaria, nesse meio tempo, entrou uma hospitalização mais próxima, Caxias do Sul, para onde foi levado o paciente. Infelizmente, perdemos esse paciente no dia de hoje. Eu lamento muito, meus pêsamos à família. É um senhor bem jovem, 65 anos. Antes de sair em remoção e ao enxergar no posto, foi feito nele um teste. Não um teste rápido. Um teste biológico molecular. Um teste mais apurado. Esse teste está em análise no laboratório do Estado. Leva aproximadamente três dias. Só daí nós vamos poder atribuir se esse é o segundo caso de Covid ou não. Muito embora, com autorização da família, atendendo os protocolos do decreto, nós faremos os atos funerais juntamente com a família dentro dos parâmetros exigidos por um enterro do Covid-19. Então, só poderemos confirmar o óbito pelo Covid quando o teste sair o resultado daqui a três dias. Caso contrário, esse senhor morreu somente por enfermidades pulmonares e cardíacas. Então, para que não haja essas especulações, nós estamos aqui esclarecendo. A família já está sendo atendida dentro dos protocolos de isolamento. Estamos trabalhando muito para proteger a saúde de todos. Convém informá-los de que um paciente que nós tínhamos internados lá no hospital de Montenegro, já teve alta, já está em casa, que não teve uma contaminação na família, está todo mundo protegido, e que atualmente nós não temos ninguém hospitalizado. Ninguém. Ninguém hospitalizado. Então, eu te convido, continue te protegendo. Continue usando a máscara, o álcool gel, saindo o mínimo necessário. Você está colaborando com a tua saúde, com a saúde da sua família e com a saúde da comunidade. Quem ama, cuida.